Hoje vamos ver sobre a diferença entre perímetro e área. O perímetro é o contorno de uma figura geométrica, enquanto a área é todo esse preenchimento. Por exemplo, nessa aqui, ó. É essa parte, mais essa parte, mais essa parte, mais essa parte. É esse contorno. Professor, o que quando for a área? A área é todo esse preenchimento aqui, ó. E percebe que o preenchimento do ângulo é diferente do preenchimento do quadrado, do triângulo, do losângulo, e assim sucessivamente. Então, por isso, várias fórmulas distintas.